Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu YouTube de novo, na frente de vocês, porque eu quero voltar para o meu YouTube. E eu vou falar um pouco sobre a minha vida, o que é acontecendo com a minha vida. Nada muito, na verdade, mas vou te falar. Eu vou tentar falar um português, mas se eu preciso explicar mais coisas, eu vou falar inglês e vou colocar as legendas aqui, tá bom? Então, por que eu não fiz... Está muito quente aqui, muito quente. Por que eu não fiz um vídeo para o meu YouTube por muito tempo? Bem, no início do ano passado, eu comecei um trabalho novo. E meu trabalho agora é edição de vídeos para uma empresa do marketing. Eu acho que faz sentido, né? Mas... E não sei, eu estava muito, muito ocupado com esse trabalho. E... Você sabe que quando eu terminei meu trabalho, eu não quero pensar em fazer mais vídeos. Mas agora, depois de um ano fazendo esse trabalho, e depois de um ano, muito tempo na verdade, que eu não fiz um vídeo para o meu YouTube. E eu tenho saudades. Eu tenho saudades para fazer vídeos sobre a minha vida no Brasil. Tenho saudades para conectar, conectar? Não sei. Connect? Connect? Fazer conexões com vocês. Uma coisa boa sobre o meu trabalho. Eu consegui trabalhar em casa. Então, agora estou aqui no Brasil e estou trabalhando também. Então, isso é bom. Isso é bom. É muito bom. Eu comecei aulas de português de novo. Então, eu estou tentando melhorar meu português, como sempre. Acho que eu consegui falar mais ou menos. Mas, 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 mas... Quando eu começava com algumas pessoas, eu sempre esqueci as palavras. Às vezes, eu não entendo o que eles estavam falando. E depende. Depende o sotaque deles. Ainda amo pastel. Ainda adoro experimentar todos esses diferentes pratos brasileiros. Ainda curioso sobre a cultura do Brasil. Vou te falar sobre um pouco a minha tempo, meu tempo aqui no Brasil. Eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil em fevereiro. E cheguei no carnaval. Mas, essa vez, não foi no carnaval do Rio. Eu já fui no carnaval do Rio duas vezes. Inclusive, o ano passado. Mas, esse ano, eu não fiz planos para chegar aqui no carnaval. Eu, na verdade, meus pais... Como eu falo, meus pais... Como eu falo, meus pais eram para chegar aqui no Brasil com mim e Tami. Mas, 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 eu falo, os planos falaram. Mas, depois, nós even buscamos, 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 buscamos... Sia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Salvador. E, o nosso plano inicial era a partir de Brasília. E, isso happened to be, na primeira semana do carnaval. E, de qualquer forma, eles não pudem chegar. E, depois, eu fui para Tami. Porque, of course, ela está aqui no Brasil. E, é geralmente uma cidade que nós sempre chegamos. E, foi carnaval. Como conveniente. Foi um pouco diferente o carnaval em Brasília. Eu gostei, na verdade. Foi um pouco mais tranquilo, não tão caótico, mais calmo, mas ainda absolutamente maravilhoso. No Rio, geralmente, acordamos às sete horas para o primeiro bloco. Eu bebi scolpes às sete da manhã e depois, em alguns dias, eu podia ficar um pouco cansativo. Então, aqui em Brasília, fui mais tranquilo. Acordamos, talvez, dez da manhã e depois saímos para o bloco, meio-dia, e voltamos em casa mais tarde. Quando eu estava no Rio, eu saí muito cedo e cheguei em casa mais cedo. Acho que os blocos no Rio na manhã estão muito mais melhores para mim. Eu gosto dos blocos, né? Os blocos mais pequenos. Não tão louco, não tão hectic. Então, geralmente, nós vamos para esses tipos de blocos no Rio. Então, em Brasília, foi diferente. Não foi tão grande, não foi tão louco como no Rio. Eu amo ambos. Eu definitivamente quero ir para o Rio. E eu também iria para o Brasil para o carnaval, também. Na verdade, o que eu gosto quando eu estava no carnaval do Brasil é mais... 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 Não sei a palavra, é mais frio, mais frio não. Mais cooler. Eu não sei a palavra para isso, mas alguém pode, talvez, me ajudar com isso. Eu vou tentar traduzir isso no meu edito. O que mais? O que eu já fiz aqui no Brasil? Na minha primeira semana, depois do carnaval, Então, eu fui em Goaia, porque quando a gente fica aqui em Brasília, claro, é muito perto do Goaia. Então, a gente foi no lugar perto do Brasil, mas em Goaia. E lá tem amigas do, da família do Temeris, da Temeris. Então, a gente foi lá, foi muito bom. A gente pegou mangas, pepinos, apicachis, comi cana de açúcar para a primeira vez. Então, eu passei a noite lá, pegando trees, pegando mangos e tudo, E vendo alguns amigos ali. E então, eu pari a casa, e... Só que... Só que quando eu era para ir embora, foi como se fosse como. Assim é como sempre é que é, você acha que você vai embora e depois você está stopendo e se o senhor, e você será como, por exemplo, como é, que vai? Como é tudo? Sim, eu vou pegar alguns avocados de seu trigo em Brasília. Sim, sim, ele vai para a partir. E então, o cara está indo, increasinglyse cair, E está pegando esses avocados de tanquei e está com eles. Sim, foi uma experiência interessante. Foi engraçado, eu gostei. E, claro, nós comemos os avocados. Algo que eu estou realmente gostando, galera, é comendo abacate com açúcar. Está muito bom. Eu gosto muito. Normalmente eu como abacate com ovos mais açúcar, né? Mas agora estou comendo abacate com açúcar. É muito bom. Gostei. A gente foi no Rio. A gente foi em Búzuis. Búzuis. I can never say that word, by the way. Búzuis. 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 Maybe it's that. Eu fiz alguns vídeos em Búzuis. So, I'm going to make some videos about this as well. I want to make some kind of like... I've made like... I've done it vlog style, but I want to kind of do it a little bit differently this time to bring something new to my canal. We were in Rio for a while as well. We stayed with Tommy's family there for a week. And we just chilled out, really. Went to Americana, watched Flimengo play. So, that was really cool. Of course, I made a vlog about that too. So, I'll be uploading that soon. But, yeah, guys. I'm going to be here for two months. And then, the plan is actually to go back to England. And hopefully, I'll have some plans this year to spend a bit more time in Brazil. Let's just say that. I don't want to say too much because, you know, sometimes when you speak of plans, they don't happen. But that is my intentions. And I will be hoping to make many more videos for my YouTube. And show my face here a little bit more because I really do miss it. And, yeah, I want to get my YouTube back to where it was. I still have a goal, of course, to get 100,000 subscribers. And as you may notice, I'm still a little way off of that. So, if you are watching this video and you haven't subscribed yet, make sure you do subscribe. So, yeah, guys. I just want to make this video to kind of just let you know where I am in life. Also, to let you know to look out for more videos because I'm going to come back to YouTube. That is the plan. I know I've said that before and then I just disappeared again. But, I really want to do it this time. So, let's do it. I hope I didn't miss any important information. I tried to speak as much in Portuguese as possible. Not sure how it was. As I say, I'm filming this right now and then I'll watch it back later. And then I'll see in the edit how bad it is. One thing I wanted to do, actually, while we're here is we're in Brasilia. And we're staying in a little apartment, which I thought was really cool. So, I wanted to give you guys a quick little tour of our apartment here in Brasilia. So, this is my aspiration to live one day in Brazil and have my little apartment. It would be very cool. So, let's have a little quick look around. So, yeah, this is it. Look, it's very small and cute. It has a little kitchen just down here. And I love this cooker as well. It's very nice to make some things on. And there's some little seasonings up here as well, which I find really cool. Obviously, the key feature is look at all these plants. Really cool, right? Look at this. Look at this, and then it gets better. You go outside, it has a little veranda. And I love in a veranda. Look at this, guys. Look how very beautiful it is here. Oh, it's beautiful. Look at this. It's very beautiful, isn't it? Look at this. It has a little area to chill. And then, like, ah, down here. Of course, we're in Brasilia, so it's cloudy right now. But it has a little pool down there. Just a little nice little area that I really like. So, yeah, I just wanted to show that, guys. But in general, cute little apartment, right? Look at that. Of course, you have the bedroom over there and the bathroom as well. But just in general, it's a really nice apartment. So, yeah, I just thought I'd add that in to make it a little bit more interesting. Guys, seriously, come back to my YouTube channel. Watch my videos. I'm going to try and make as much content as possible. This year is going to be an exciting year for my channel. Because I'm going to spend a lot of time in Brazil. So, I'm going to be doing a lot of things here. And hopefully, and making a lot of content. So, yeah, don't forget me. I'm going to come back. I'm going to be in your faces with my videos. If you haven't already, deixe um likey. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. I actually forgot how to say it. Subscribe to my channel. I'll see you next time. Bye. I'll see you next time.